E aqui nós entendemos por que as pessoas pagam tão caro pela euforia. Outro dia eu li numa revista semanal, então dizia lá na revista uma matéria curtinha, com a fotografia dela. No dia que ela estava no ginecologista, aquela foto dela lá, na hora que ela estava lá tirou a foto. Então perguntaram para ela, diziam que ela estava cuidando muito bem do seu corpo, porque ela ia ser madrinha da bateria de uma escola de samba, não sei das quantas. E aí perguntam para ela, o que ela faz para ter aquele corpinho tão esbelto? E eu fiquei com inveja dela, porque ela disse que faz academia cinco vezes por semana, faz quatro horas de ginástica por dia. E quando ela está com fome, ela chupa gelo para enganar o estômago. E por que eu fiquei com inveja dela? Porque se ela é capaz de fazer um esforço tão grande desse, para um motivo tão banal, como é que eu não sou capaz de fazer sacrifício nenhum, por obras tão grandes, por belezas tão infinitamente superiores, a sair desfilando numa escola de samba? Quando eu li essa matéria, na mesma hora eu falei, meu Deus, dá-me a garra que essa mulher tem.